Eu sou feliz que ele mereceu essa história por eles, pela família deles, mesmo na hora de cincidárquica, forte. Eu sou feliz que ele tem a verdade de dar essa história. A entrega deles foi total. Total. No segundo tempo, eles não tiveram uma situação de gol. No primeiro tempo, eles não tiveram só duas situações de gol aérea ali, que nós fizemos no segundo tempo. Tomamos, controlamos o jogo. Exaltar também o trabalho do senhor Ricardo, que eu vi esses três jogos, eles correram muito. o jogador sentindo ali sentiu a perna, não tinha mais tosse foi até o final então nós estamos parabéns o que você teve agora terminada a partida com todo o trabalho que você viu a vitória, o torcedor não gritando o seu nome, fica-te não o sinal que você começou com o pé direito realmente mas eu deixo com essa minha operação aqui sabe que eu tenho entendido a valorizamento que eu vi a porta você vê o jogador parte de lá não sabe o que vai fazer mas eu tenho outro problema com o pilavo, com a galera com a minha casa o jogador ainda deu uma forte uma oportunidade de trabalhar com os guris os guris hoje aqui está até esperado deles aqui eu não tinha que ver os guris de 5, 6, 7, 9, 10 então a gente aprendeu a fazer o que ele falou e foi o que ele quis respeitar esse tempo, aquele que tem uma vida forte me oportunizou minha primeira vez já estava tendo uma equipe profissional pra mim não tem não tem tamanho então cara, só humildade só presta a Deus que me deu humildade de humildade de maneira que eu sempre fui trabalhar com o seu lixão eu falei com eles comemora muito a sua vitória mas sabe que eu estou no início da vitória tem muita competência independente do que venha acontecer com o meu treinador eu estou aqui com o Garçal treinando o que nem estou com a qualidade eu quero ver esse time com eles Pedro, até os atletas saindo na hora do gol com os olhos cheios de lágrima aquele grito realmente de desabafo você agora também um pouco emocionado o Miller sendo o Vichar agora no final da partida mostra que a equipe realmente está unida e que já ganha uma cara diferente a partir de hoje eu acho que o que nós temos que fazer é que eu falei para eles uma entrega total independente do resultado final porque todo o torcedor vocês entendem o que se serve cada um no meio no meio estamos honrando essa camisa de dois e se tiveram na última partida que a gente se deram embora estivessem totalmente pesados as coisas não estavam dando certo eu ligar o que deu certo chegamos criamos um pouquinho de gol criamos gol tem bastante coisa para arrumar tem gente acho que tem tanta coisa para fazer tem tanta coisa para andar tem que ter tranquilidade amanhã eu jogador tem alguns aí que sentiam um pouco mas é como a gente falou eles entenderam a situação faça por aqueles que te amam faça por aqueles que mesmo na hora do fim que o cara chega em ti vai falar assim vai lá vai lá quem é que é o filho que é o esposo que é o pai que é a mãe que é aquele amigo que é o que mais precisa ele chega pô estou contigo depois que fizeram eles entenderam o recado se abraçaram se emocionaram ali no final da partida também ali na oração e eu acho que para mim é isso ter essa energia para fazer valer a pena dentro de campo você ocorreu por um esquema com três a dia três cinco dois em determinados momentos no primeiro tempo principalmente pelo lance de reito acabava sobrando o jogador no meio de campo dele você conseguiu corrigir isso na sua partida chegou a te preocupar isso até porque foi ali que eles criaram as melhores oportunidades é que na verdade eu estava tentando falar com o Luiz aqui e o barulho ele não conseguia ouvir porque quando você joga com três a dia ou dois aves quando você está na sua casa no seu celular direito o lado esquerdo tem que fechar com um volante e o Luiz estava ficando muito aberto tanto que teve aquela situação daquela falta ali perto da minha louca porque ele não fechou eu gritando, gritando ele não ouvi não fechou e acabou acontecendo a falta aí ele entendeu depois eu não consegui no seu lado também falei com ele falei entenda uma coisa quando a gente joga com dois aves quando você está sendo tacado do seu lado oposto o outro lateral fecha com um volante porque ele está jogando com uma linha de quatro o lateral não vai descer é um lateral não é um águia então ele vai ficar aqui aqui atrás não tem perigo nenhum agora o cara que entra por dentro porque sobe porque como nós temos dois jogadores só a meio vai sobrar um homem no meio de campo se ele não fechar para marcar esse homem que sobra no meio de campo acaba se descarregando a defesa mas aí a gente vê que ele conseguiu o contra lá e depois eles tomaram conta o cara não conseguiu conseguiram entrar não conseguiram eles chutar algumas bolas mas sem perigo nenhum no fenômeno que o palco no final da defesa mas eles entenderam bem o resultado a escolha pelo 352 para iniciar a partida é a saída do Luiz Carlos o impacto do Rebacete e aí